Ângela, vou começar algumas perguntas aqui. Primeira pergunta, dentro das últimas vitórias, pelo menos na minha visão e na visão de muita gente, ficou um pouco estranho o padrão. Eu vi você vencendo o Pittsburgh Pro com físico, depois eu vi a atleta que venceu o New York Pro com físico totalmente diferente, um padrão de físico diferente, e eu venho vendo aí nas competições Olympia Qualifier padrões de físico totalmente diferentes. Uma pergunta, você acha que isso vem porque às vezes o line-up oferece um mesmo padrão e o árbitro tem que decidir ali em cima do que tem, ou você ainda entende que os árbitros estão tentando encontrar o físico ideal e a Miss Olympia será a real referência da categoria? Me fala um pouco porque eu sei que você é muito técnica, você é uma atleta muito experiente e você vem aí observando cada competição, cada oponente, para entender o que os árbitros esperam do seu físico. Eu sei que você é muito técnica em relação a isso. Assim, eu não tenho dúvida, Renato, que os árbitros sabem o que eles estão procurando, que eles já entenderam o que buscar na categoria Wellness, mas cada competição tem atletas diferentes, assim como também tem árbitros diferentes, e eu percebi principalmente no feedback do Pittsburgh Pro era que estava perfeito que eu não mudasse nada. Porém, eu cheguei no New York Pro com físico que eu achei que estava muito bom, mas que realmente eu pudesse ter retido um pouco de água, alguma coisa assim. E a Yarisna, que perdeu no Pittsburgh Pro, né, ela realmente, ela melhorou um pouco. Ela melhorou o físico dela de um campeonato para o outro. Então, isso também foi levado em conta, né. Nós temos muitas atletas com muitos físicos diferentes, muito, muito mesmo. Às vezes eu penso assim, isso está uma salada, né, parece que está uma salada, mas cada uma tem um ponto forte e tem alguma coisa que pode melhorar, e o que eu venho explorando é os meus pontos fortes e melhorando os meus pontos fracos de acordo com os feedbacks, né. O campeonato, o Mister Olympia, eu penso que o top 5 vai ser de físicos incríveis, cada um no seu biotipo, mas todos incríveis. Então, se justificaria qualquer primeiro lugar, né, pelo físico, assim como a gente vê aí em muitas categorias. É, mas o que vai fazer muita diferença é uma apresentação, a segurança de estar no palco, é, saber posar. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. É, o fato de já estar por aqui, já estar competindo aqui também, me deixa um pouco mais segura. Eu lembro da primeira vez que eu fui competir fora do Brasil, né, sair da minha, da minha casinha ali, dar um nervoso diferente. É, eu tenho certeza que vai dar nervoso no palco do Mister Olympia também, mas eu venho trabalhando a minha cabeça aí pra isso. E posso dizer que eu estou mais familiarizada hoje com as pessoas que eu vou encontrar na mesa de arbitragem. É, eu estou seguindo as recomendações que eles me deram também, estão tentando melhorar, né, todos os pontos negativos, se é assim que pode se dizer. É, mas que temos sim vários tipos de físicos diferentes e também tem muita gente migrando, né, tem meninas da biquíni subindo, meninas da figura e descendo. Esse ano, eu penso assim, acredito muito que as brasileiras ainda vão dominar, são 11 brasileiras classificadas aí, né, pro Mister Olympia e não sei se todas vão poder vir ou não. Então, mas tem que ter um tipo físico um pouco mais parecido. Mas se a gente for analisar, Renato, mesmo todas essas brasileiras são físicos diferentes. Uma é mais linda, uma é mais condicionada, uma é mais atlética, uma é mais curvilínea, né, uma... são diferentes. Então, vai vencer a que entregar o melhor pacote e aquela que não deixar o glúteo tremer na viradinha de costas lá. Então, vai vencer a que entregar o melhor pacote e aquela que não deixar o glúteo tremer. Então, vai vencer a que entregar o melhor pacote e aquela que não deixar o glúteo tremer. Então, vai vencer a que entregar o melhor pacote e aquela que não deixar o glúteo tremer. A CIDADE NO BRASIL